Olá, galera! Aqui é a Rio e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente e gentinha. Estamos na casa da Gwenny. E, galera, vai deixando muito like. Deixa o likezinho aí, por favor, pra ajudar a Renatinha. Deixa o like, deixou? Se inscreve no canal, ativa o sininho, gente. Não esquece, ativa o sininho pra ser o primeiro a receber os games. E a palavra secreta, como a gente sempre faz esse desafio aqui na Granny, vai ser o primeiro objeto que a gente vai precisar usar aqui, que a gente vai encontrar, beleza? Vamos fazer nosso caminho de sempre, porque eu tô sentindo que hoje nós vamos conseguir nos dar bem aqui, hein, galera? Vamos ver o que que tem aqui. Será que tem um objeto aqui? Será que tem um objeto aqui? Não. Nenhum objeto até agora, galera. Não achamos nada. Nada, nada, nada. E o que que temos aqui? Eu vou me esconder, porque eu acho que a véia vai vir. Bom, gente, ainda não achamos o objeto da palavra secreta, hein? Olha lá, ó, a véia vindo. Nervosíssima. Vai embora, véia. Eu já sei todos os seus passos. Caramba. Ó, veio ela tensa. Tá indo embora. Eita, ela vai ficar nervosinha. Vai abrir a passagem secreta pra gente. Abre aí, Granny. Obrigada. Valeu, Granny. Você é top. Abriu a passagem secreta. Tirou um dos meus trabalhos. E vamos ver pra onde a Granny vai, gente. Que eu quero abrir essas gavetas aqui pra ver o que que a gente vai achar. A Granny tá nervosíssima passando pelas caixas. Eu acho que ela vai deixar uma armadilha, hein? Ela tá vindo pra cá. Ai, Granny, me deixa viver. Vai embora. Ó, a armadilha. E foi embora. Vamos lá, gente. Vamos esperar a Granny passar. Beleza. Passou. E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Que deve ter. Não é possível. A gente não achou nada até agora. Aqui temos... Ai, eu acho que é o código... O weapon key. Ai, é da sala das armas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Opa, ela deixou outra armadilha aqui. Ai, mamãe. Ai, socorro. Vou ficar presa. Ai, deixa eu sair correndo. Gente, não tá dando pra passar com as caixas lá. Ela me viu. Aranhou. Já vai virar aranha. Ah, minha nossa senhora. Ô, meu deusinho. Gente, como a gente achou a chave da caixa das armas, a palavra secreta vai ser chave, beleza? As primeiras pessoas a comentarem chave vão ganhar coração. E a arma ajuda pra um monte de coisa, né, gente? Dá pra gente fazer várias coisas com a arma. Vamos lá ver se a gente consegue. Fazer tudo que a gente precisa. E vamos lá. Ô, meu deusinho, que eu acho que nunca que a gente vai sair da casa da Granny, mamãezinha. Socorrinho. Meu deusinho. Olha ali a chave. Beleza, deixa eu pegar essa chavinha. E vamos se esconder, porque eu acho que a Granny vai vir. Eu não sei como é que a gente vai passar ali não, sabe, gente? Porque não tá passável. Eu não sei o que a gente vai fazer. A gente vai acabar caindo na armadilha, porque eu tô tentando chutar as caixas. Não vai. Tá bem bugado o jeito que a Granny deixou ali. Eu achei que ela tava ajudando a gente. Ela tava atrapalhando, né? Eita! Cadê eu? Ai, minha nossa senhora. Ai, mamãezinha. Socorrinho. Ai, meu deusinho, deusinho. Vai. Consegui passar. Saí encoisando tudo. Aqui não tem nada. Vamos lá. Ai, meu deus. Eu não sei onde eu tô. Ai, eu voltei! Ela tá vindo! Eu voltei. Ai, mamãe. Sai correndo. Desce, 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 decinha. Desce, decinha. Algum lugar que você possa se esconder. Gente, a Granny dá muito medo, minha gente. Que que é isso? Minha nossa senhora. Eu saí correndo. Já era a minha caixa de arma lá. Vamos lá pegar a chave pra gente poder pegar a arma, né, minha gente? Vamos lá. Oh, meu deus. Que hoje eu tô uma noob. E a Granny... Oh, meu deus. Ela deixou uma armadilha. Vamos pelo cantinho. Vamos. Ai, mamãe. A Granny tá nervosa hoje. Ela deixou um monte de armadilha. Oh, meu deus. Cadê a chave? Cadê? Ah, foi por aqui que a gente perdeu, né? Ali, 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 ó. Vou pegar e vou entrar no esconderijo ali pra gente poder se esconder dela um pouco. Que ela deve tá vindo. Agacha e vai. É até bom pra gente ver o que que nós temos aqui também, né, galera? Vamos ver. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Uma arma, né? Que é a parte de uma arma. E vamos lá. Vamos ver se a véia tá vindo. Cadê ela, gente? Não é possível que ela não vai vir. Eu fiz um monte de barulho. Será que ela já veio? Será, gente? Tô com medo, hein? Nada de véias. Vamos lá. Vamos abrir aqui. E vamos pegar a arma. Vamos pegar a arma, gente. E vamos pegar o... O coiso. Ai! Ai, Granny! Que ódio, gente! Minha Nossa Senhora! Oh, meu deusinho! Ai, minha Nossa Senhora. É dia 4 e a gente não fez nada. Literalmente nada. Bom, vamos pegar essa arma. A Granny tá me assustando demais, minha gente. Oh, meu deusinho! Tô com tanto medinho. Vamos pegar essa arma. Porque a gente sabe que essa arma faz abrir um quarto secreto, né? A gente já conseguiu, inclusive, abrir uma vez. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso de novo. Porque hoje tá difícil, né? Parece nem que eu tô jogando. Tô... Nossa Senhora! Aqui a arma. Beleza. Tô com medo da Granny V. Vamos ver se a gente consegue pegar outra coisinha. Dá pra gente pegar todos, ó. Show! Então, eu vou descer, galera. Pra gente ir direto lá pra aquele quarto, que é das armas. Beleza? Que é a que precisa da arma. Já que a gente tá aqui com todos os tranquilizadores. E vamos ver se a gente vai conseguir. Eu acho que a arma também mata a aranha, né, gente? Pelo que vocês tinham me falado. Ó, vamos pra frente. Vamos pra trás. E agora eu tô tentando lembrar aonde que é. Hum, eu acho que não é aqui não, hein? Acho que a gente vai ter que subir. Opa! Tô presa. Vamos lá. Eu acho que a gente passou direto. Pera aí. Vamos ver. A casa da Granny é uma mansão, né, gente? Então é difícil da gente decorar, mesmo jogando quase todo dia. Vamos lá, gente. Deixa eu dar uma olhada o que temos aqui. Aqui nada. Vamos ver. Acho que era por aqui que a gente tinha que ir, gente. Vamos ver. É aqui mesmo. Olha só, galera. Vamos descer aqui. Vamos primeiro ver se temos alguma coisa aqui, né? Gasolina. E vamos lá, gente. Gasolina. Não me adianta, não, que eu não quero fugir pelo carro, que é o mais difícil. É aqui, galera. É aqui que a gente precisa dar o tiro na coisinha vermelha pra pegar ali, ó. Vamos ver. Não foi? Lógico que foi, gente. Ai, eu tinha que ter ido mais perto. E agora? Já era perdido. Ué, cadê os outros tranquilizadores? Ficou tudo lá em cima? Ai! Ai, mamãe! Vai! Agacha! Agacha! Vai! Ai, meu Deus! Quase que a Granny me pega. Gente, o que que eu acho? Eu acho que quando eu fiquei colocando os tranquilizadores, na verdade, eu tava trocando e tava caindo tudo. Ô, meu Deus! Eu tenho que pegar mais munição pra conseguir atirar lá. Vou abrir aqui só pra Granny ir pra cá. Ela vai ouvir o barulho, né? E vamos lá buscar mais munição que deve ter caído no chão. Eu achando que eu tava pegando tudo e colocando na arma, né? Igual uma trochona. Vamos lá. Ai, eu até engasguei, gente. Tô nervosa. Tô nervosa. Até engasguei. A gente vai ter que voltar lá na parte... Ai, ela deixou uma armadilha aqui. A gente vai ter que voltar lá na parte das armas. Ai, meu Deus! Outra aqui. Que isso, Granny? Minha Nossa Senhora, né? Ai, mamãe. Cadê a parte das armas? Tô com medo de dar de cara com ela. Eu acho que era aqui, gente. Tô com muito medo de dar de cara com a Granny. Olha só, tá tudo pelo chão. Ai! Agacha! Vai! Vai! Ai, vocês viram! Que olé, minha gente. Que olé! A gente tirou onda. Tudo que a gente deu de nube agora, a gente tirou onda. Porque a gente agachou aqui, ó. E deu um olézão na Granny. O que a gente precisa? Pegar esse tranquilizador daqui. Ó, dá pra eu pegar daqui. Que bom! E descer lá com o tranquilizador. Vamos ver se a gente consegue pegar daqui. Que vai ser mais seguro. Não dá não, gente. Achei que desce. Aparece a mão. Mas quando eu clico, a gente não consegue pegar. Acho que precisa estar mais perto. Peguei, peguei. Consegui pegar. Vamos ver se a véia tá vindo. Não. Vamos lá, galera. Gente, eu dei dois oléz nela entrando em esconderijo. Bem absurdos, né? Vamos lá. E agora? Agora a gente tem que entrar aqui. E ir pra lá. Vamos lá. Ela deixou muita armadilha aqui pra gente, gente. Ai, meu Deus. Cadê? Ai, meu Deusinho. Eu tô... Ah! Agora lascou. Lascôzão. Lascôzão. Cadê? Que eu não tô saindo. Eu não tô vendo a armadilha. Ai, vai. Vai, 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 vai. A gente vai morrer. Vamos, vamos. Que isso, gente? Ficou preso de novo ou não? Gente, que bugue, que bugue, que bugue. A gente precisa entrar no nosso esconderijo. Vamos, 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 vamos. Cadê, cadê? Vai. A Granny vai vir. Ai, uf. Uf, minha Nossa Senhora, mamãezinha socorrinho. Meu Deus. Como é que a gente conseguiu fugir? E agora a gente precisa ir lá. Deixa eu ver se a Granny tá vindo. Pra dar esse tiro certeiro. E pegar aquela almofada que vocês falaram que se a gente tacar aquela almofada na Granny, a gente congela a Granny, simplesmente. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver. Vamos ver, galera. Cadê? Eu atirei muito mal da outra vez. Vamos ver se agora a gente consegue mirar bem. Olha, tá bem na bolinha, né, galera? Vai. Não acredito que não abriu, gente. Por que que não abriu? Não abriu, gente. Ai, meu Deus do céu. A gente só tem mais um tiro. Eu achei que eu tinha mirado certinho, gente. E agora a gente tem mais um tiro, nosso último tiro. Será que a Granny tá vindo? A gente tem que voltar lá pra pegar a munição do nosso último tiro. Eu não sei o que que tá acontecendo. Quando eu abri aqui, eu consegui abrir de primeira. Mas vamos tentar de novo, né? Vamos lá, vamos lá, galera. Ai, meu Deusinho, mamãezinha. Socorrinho, socorrinho. Vamos lá, a gente precisa pegar. Ah! Já era. Não conseguimos, galera. Pegamos a arma, mas não conseguimos. Minha Nossa Senhorinha, mas a gente deu vários. Galera, eu achei que a gente tinha morrido e tinha acabado, mas a gente ainda tem mais uma vida. Então, a gente ainda tem a chance de pegar a arma e pegar o tranquilizador, né? Vamos ver se a gente consegue. Ai, eu tô com tanto medo. A Granny é tão assustadora, minha gente. E ela tá cada vez mais sagaz e nós cada vez mais lentos, né? Normal, normal, normal. A gente vai ficando cada vez pior. E vamos lá ver se a gente consegue achar. Olha, o tranquilizador tá por aqui. Mas a arma, a gente tinha perdido aqui, ó. Né? Cadê? Aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Beleza. E agora a gente tinha que se esconder em algum lugar, né? Porque eu acho que a Granny vai vir. Vamos ver. Ela não tá vindo. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder, gente, que eu tô com muito medo. E a gente fez uns barulhos. E eu não sei, né? Eu acho que a gente ainda tem um tranquilizador. Que a gente usou só dois. Vamos ver se a velha tá vindo. Tem um tranquilizador aqui, ó. Vamos ver se eu consigo pegar daqui. Qualquer coisa a gente dá uma ré e sai correndo. Vai. Peguei. Beleza, galera. Eu vou descer lá. E vou tentar dar o último tiro. Poxa vida, a gente tem mais uma chance. Vai que, né? Ai! Meu Deus. Fiz barulho. Fiz barulho, fiz barulho, fiz barulho, fiz barulho, fiz barulho. Ai, mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho, que barulhão que eu fiz. Vamos descer. E vamos lá, gente. Nossa última chance. Vamos ver. Eu não sei qual foi o erro. Que a gente deu aqui. Mas eu tô mais próximo, galera, da bolinha. Eu vou mirar bem no meinho da bolinha. Mas eu já tinha feito isso. Ô, meu Deus. Tá difícil, Renatinha? Meio no meinho. Vai. Agora vai. E não foi, gente. Eu não sei o que aconteceu. Porque da última vez a gente conseguiu abrir isso aqui dando tiro na bolinha. A gente mirava aqui assim na bolinha e dava o tiro. Mas dessa vez não funcionou. Ah, não. Ai, meu Deus. E já era. Gente, foi até, eu acho, que o Gustavo que me deu essa dica do mundo dos gêmeos, né? Explica aí por que que dessa vez não funcionou e da outra vez a gente conseguiu. Não sei o que que a gente fez de errado. E, galera, vai deixando muito like. Se inscreve no canal. Deixa aí a palavra secreta. Ai, meu Deus do céu. Lá vou eu morrer. Lá vou eu morrer. Vou morrer, morrezinho, morrezinho. Morrida. Morta. Minha Nossa Senhora. Morrida é ótimo, né? Tudo errado. Lá vai eu. Hum, meu Deus. Minha Nossa Senhora. Socorro, Granny. Minha Nossa Senhora. Nos vemos no próximo game. Minha Nossa Senhora.